Fala pessoal, beleza? E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui de carona, caixar um tonelho, viu? Quero bater um papo com vocês Que tem a estrada aí como uma segunda casa, segunda moradia E tá cansado de ver tantos aumentos de combustível, né? O diesel foi lá pras alturas E eu descobri que tem gente querendo mudança E logo eu abracei essa causa O movimento Assinou, Baixou Busca acelerar a decisão da Agência Nacional do Petróleo Pra flexibilizar a fidelidade à bandeira dos postos de gasolina Se isso acontecer, os postos com as bandeiras conhecidas Poderão comprar combustíveis de outras distribuidoras E vender mais barato em seus postos Essa simples mudança vai deixar o mercado mais competitivo E isso vai refletir no nosso bolso A redução pode ser de até 10% no litro Legal, né? Nunca foi tão fácil baixar o preço do combustível E só clicar no link Acessar assinoubaixou.com.br Pra conhecer mais sobre esse movimento E fazer a sua parte A sua assinatura pode baixar o preço do litro do combustível Assinou, baixou Tá bom, gente? Eu conto com a colaboração de todos Tá certo? Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau